Eu sou muito desses caras que acredite em superstição Tem uma superstição que diz que se a mulher estiver grávida E ela quiser comer uma coisa E o marido não trouxer pra ela O bebê nasce com a cara daquilo ali Ah, eu tô com vontade de comer manga O cara tem que se virar pra arranjar uma manga Senão o menino vai nascer com cara de manga Agora teve um dia que eu acordei Sabe quando a gente acorda mesmo baqueado pela vida? Tá ligado aqueles dias que a gente dorme de tarde? Que a gente acorda destruído? Tem quando a gente dorme por cima do lençol embolado assim em cima Quando você tira, parece que tatuaram uma tribal na tua cara? Meu amigo, eu me olhei no espelho e eu chamei, mãe Chamei Mamãe chegou e disse, o que é? Eu disse, mãe, quando a senhora tava grávida de mim A senhora quis comer um demônio? Porque eu tava só o supra sumo da desgraça Porque tem dia que o caba acorda bonito Tava vontade de até tirar uma foto e mandar no grupo Galera, olha como eu tô bonito hoje Agora tem dia que meu amigo Esse negócio de superstição, mano Eu sou muito negócio de superstição, matam isso Eu assisto filme de terror de madrugada E de madrugada é o seguinte Quando você assiste um filme de terror Geralmente ele começa 11 horas E ele acaba depois da meia noite Tô confiante Simbora, pai Filme de terror Madrugadinha É Baseado em fatos reais Eu dos 16, 17 anos pra frente Eu já morava sozinho E o bom de você morar sozinho É que você mora sozinho Ali, sozinho Agora o ruim É que você mora sozinho Não é sozinho só normal É só com força mesmo Não é tipo assim Você tá sozinho ali na sala E sua mãe tá no banheiro É você tá ali na sala E a loira do banheiro tá no banheiro E o filme de terror Ele começa umas 11 da noite Mas termina depois da meia noite E eu tenho uma superstição que é o seguinte Pra mim depois da meia noite O satanás Ele começa a andar por dentro da sua casa E o filme é baseado em fatos reais Eu trago a realidade do filme pra minha vida Se no filme tiver uma muriçoca A muriçoca senta em mim Eu digo Meu Deus do céu Essa muriçoca vai me matar Eu nunca te fiz nada Muriçoca Eu começo a tratar bem os urso As bonecas Eu começo a tratar todas as coisas Que tem na minha casa bem Que eu fico com medo de de noite Eles querem se vingar de mim E pra ir pra cama Que você tem que voltar da sala pro quarto Apagando todas as luzes da sua casa Eu apagava as luzes Escutando música de Deus E pra subir na cama Eu tinha medo de ter alguém Embaixo da cama Então o que é que eu fazia Eu dava um pulo Meu irmão era de olimpíada Eu fico pensando O que é que tem a ver Medo de ter um monstro debaixo da cama O que é que tem a ver Ficar embaixo da cama A assombração só escolhe lugar esquisito Né Um quer ficar embaixo da cama A loira do banheiro Quer ir pro banheiro Que diabo Que a loira do banheiro Quer ficar no banheiro Podia ser uma loira Loira da sala A loira do quarto Ou podia ser pelo menos Banheiro em inglês A loira do bedroom Podia ser loira da cozinha Que minha mãe certeza Quebrava a pau Essa loira da cozinha Sai aqui Sai aqui Sai aqui Eu fico na minha cozinha Rapaz Eu ia Olha eu buscar Essa tua amiga estranha Esse negócio Super de samba Tem umas que eu acho besteira Ai eu ia Pra você ter um ano novo Feliz Você tem que pular Sete ondinhas no mar Sempre que eu passo A virada do ano Em Bom Jesus No Piauí Onde é que eu vou achar Um mar Em Bom Jesus Até a cor da calcinha Tem gente que fala Mulher tem que escolher A cor da calcinha Pra poder saber O que você quer No seu ano novo Olha Amarelo é dinheiro Calcinha branca É muita paz Calcinha vermelha É amor Hum Eu não Quero muita paz 2017 eu quero paz Oxi por que Oxi por que Eu não vim de calcinha vermelha Eu vim com calcinha branca Hum hum É vermelha Valeu mulher Eu menstruei Agora a superdição Que eu não consigo entender É a do chinelo virado Essa lenda é que se o chinelo tiver virado A mãe morre Olha aí ó Tá vendo Ó Eu tô dizendo que eu não acredito Superdição Eu falo de chinelo O sino toca na hora Os cachorros latem Eu imagino um filho No velório da mãe Ô meu Deus Sua mãe morreu Né cara Morreu Não cara Ô cara Fica assim não E eu ainda lembro das últimas palavras que mamãe me disse Ela disse o que? Ela disse assim Menino desvira esse chinelo Tem nada a ver porque senão os filhos conseguiam se vingar da mãe Mãe Que é? Agora é hora da verdade mãe É hora da vingança mãe Que vingança? Tá ficando é doido É hora da vingança mãe Wins vamos conversar Vamos conversar Não mãe Eu não aguento mais Mamãe o dia desse você me bateu com o mesmo chinelo que eu desvirei pra te salvar Wins coloca isso no chão que isso é perigoso Wins Vamos conversar Vamos conversar Desculpa Arruma esse quarto Viva 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 O que é isso?